Oi, meu nome é Juliana, eu sou aluna da Faculdade de Letras do UFRJ e esse é o canal do nosso projeto de extensão da Biblioteca Torre de Babel. Hoje eu vim falar sobre um livro que me marcou bastante, ele é bem famoso, esse aqui, A Menina que Roubava Livros, do autor Marcos Zusak. Ele foi publicado originalmente em 2005 e a adaptação para filme saiu em 2013. Ele se passa na Segunda Guerra Mundial e conta a história de uma menina de 9 anos chamada Liesel. A Liesel e o irmão são doados pela mãe, que estava sendo perseguida pelo nazismo, mas no trajeto o irmão da Liesel falece e no enterro o coveiro derruba um livro na neve que se chamava o manual dos coveiros. E a Liesel pega esse livro. Esse é o primeiro roubo dela e também o primeiro contato dela com um livro na vida. Ela nunca tinha lido nada e nessa época ela nem sabia ler. Ela foi aprender a ler na casa dos pais adotivos com o pai dela, com quem ela tinha uma relação bem próxima. A mãe lavava a roupa para fora com a ajuda da Liesel e entre encomendas e entregas a menina roubava livros da casa das clientes e levava para ler com o pai. Desse jeito ela usa a literatura como uma maneira de se distrair de tudo que estava acontecendo com a guerra. E nesse meio tempo, um homem judeu cujo pai tinha ajudado a salvar a vida do pai, da Liesel, vai morar na casa deles, escondido no porão. E ele também tem uma relação bem próxima com a literatura e compartilha isso com a Liesel. A história é narrada pela morte. Então, é um pouco mórbido, mas tem várias reflexões sobre a natureza humana, sobre a própria morte. Enfim, é um livro bem bonito. Tem vários poeminhas e versos. E é isso que eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de ler. Música Amém.